Leão, bem vindo ao seu horóscopo diário, falar com as pessoas próximas lhe trará a paz, você vai tratar o dia como uma oportunidade fabulosa e ele vai se transformar em uma, não inicie tarefas grandes, você deve recarregar suas baterias em primeiro lugar, humor, você terá que por um tempo limite em seus projetos para se certificar de que eles correrão bem, pense em longo prazo e aproveite ao máximo presente, amor, você terá uma boa maneira de expressar seus sentimentos e emoções de forma muito clara, é hora de declarar o seu amor, falar sobre seus planos e se abrir completamente, dinheiro, concentre-se nos detalhes nesta terça-feira e você será muito mais capaz de planejar seus projetos, trabalho, você estará mais confiante e seguro de si, isto fará com que seja mais fácil fazer novos contatos, é hora de trabalhar em seus relacionamentos, tenha um bom dia Leão, até amanhã.